Olá amores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprender palavrinhas com QUÉ e QUI, ok? QUÉ e QUI, escritas com QUÉ, UÉ, formam QUÉ, QUÉU e O QUI, do quiabo, do queijo, então vamos lá com a tia Débora. Quando eu uso, quando eu junto o QUÉ, U e o É, eu formo o QUÉ, do leque, ok? E do queijo também, ok? Então posso formar aqui duas palavrinhas, leque e queijo, usando o QUÉ, ok? Então quando eu tenho a minha letrinha QUÉ, a minha letrinha U e a minha letrinha É, eu formo o QUÉ ou QUÉ, leque ou queijo, ok? Aqui, quando eu junto a minha letrinha QUÉ, U, I, eu formo o QUÉ, ok? QUÉ, U, I é igual o QUÉ, do CAQUI ou do quiabo, ok? Quando eu junto o QUÉ, eu formo, quando eu junto o QUÉ, U, I, eu formo o QUÉ, do CAQUI ou do quiabo. Fácil, fácil essa atividade, né? Primeiro ano. Então vamos treinar bastante essa atividade, do que é e do que, qualquer dúvida, a tia Débora estará lá no nosso grupo à disposição de vocês. Tá bom, meus amores? Um beijo no coração de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!